Eu estou aqui na cidade de Girassol, estou aqui no último bairro da cidade, é bem pertinho que a gente já vê a zona rural. E o pessoal que lida com turismo, também além do medo, está tendo que lidar com o prejuízo. Não estão conseguindo mais alugar casas, aqui é uma região que tem uma natureza muito bonita, tem pesquipagues, beira de rio, tem gruta para visitar. E o Douglas é uma dessas pessoas, está no prejuízo, Douglas. Como que ficou depois que o Lázaro veio se esconder na região? Infelizmente acabou a cidade, parou, parou tudo. Quem vinha mais para cá? Qual era o público que vinha alugar sua casa? O pessoal que quer sair da cidade um pouco, quer descansar no final de semana, fazer um lazer com a família, mais fechado, que vinha para cá. E de que cidade, de qual região? A Águas Lindas, a Brasília, vem a ver muita gente, Cocauzinho, vem muita gente estrutural, Taguatinga, Guará. A gente vê que a sua casa já tem um espaço bacana, ali atrás o André pode mostrar o vapor, que é um cavalo que tem aqui para o pessoal fazer passeio, criança gosta muito de animal, tem as piscinas. Só de ficar aqui e passar o fim de semana já seria um lazer. Mas o que mais que atrai as pessoas para a região de girassol, cocauzinho? Ah, o girassol tem muito peça que pague, né? Tem muito rio aberto, o pessoal chega e encostar o carro, assar uma carne no final de semana. Nós temos a gruta, está até fechada, né? Mas o pessoal ainda vai perto, dá uma olhada ainda, mas agora isso acabou. Toda essa parte de natureza, de visitar beira de rio, de visitar a Gruta dos Ecos, tudo isso ficou mais complicado, já em função da pandemia. Já estava com essa situação difícil. E agora o que vocês mais querem, o que vocês mais esperam que aconteça? Ah, que tudo volte ao normal, né? Porque todo mundo está com medo, tem muita gente dando crise de pânico por causa dessa situação toda. Lázaro está aqui, Lázaro está ali, pega, não pega. Enquanto Lázaro não for encontrado, preso, capturado, vocês acham que vai ser possível voltar à normalidade? Ah, sem dúvida não. Sem dúvida não tem como, né? Algumas coisas mudam, ficam mais restritas, então não tem como. Está ruim para tudo, para o comércio, você, quando alugava a casa, quanto você está deixando de ganhar? A cada final de semana aqui não vem mais ninguém aqui. Ah, difícil calcular esse valor, né? Mas vamos botar por baixo aí, por semana aí, 400 reais. É um prejuízo. É um prejuízo, sem dúvida. Douglas, e a gente vê que essa aqui é a última rua do seu bairro e aqui termina a parte residencial. Ali atrás, o que que tem? São chacras, são fazendas, é a zona rural? Isso, é a parte rural, aqui é onde é tudo dividido aqui, tem vários proprietários nessa parte que vocês estão vendo aqui. Mas não é só o pessoal de lá que está com medo, porque nada impede que o Lázaro chegue aqui. Ah, não, nada impede ele vir aqui não, tem muita casa vazia, né? Então fica muito lugar para ele se esconder aqui, tem... Fora que aqui tem alimento, tem tudo que ele precisa, né? Água, comida. Ele pode acabar saindo ali dessa região de mata, de chacras, fazendas e vindo aqui para a cidade também? Ah, sim, como já teve denúncia, né? Então é bem provável que isso possa acontecer de novo. O pessoal está com medo, né? Não sabe se sim ou se não. Então, pelo certo duvidoso, né? Ninguém quer correr o risco. O senhor disse que já tinha ouvido falar do Lázaro antes dessas buscas começarem há 15 dias. Ah, já sim, ele teve um... Ele fez um problema lá para o cocauzinho com a família também e emitiram a foto dele. Inclusive, eu fui uma das pessoas que vi ele passando de moto ali do outro lado, ali no outro residencial ali. E fiz a denúncia, mas a polícia não foi atrás. E logo sequência, como alguém deve ter visto também, não sei, então aí veio ocasionando esse problema todinho. E isso foi antes da chacina da família Vidal, que desencadeou toda essa operação, essas buscas. Foi esse crime de cocauzinho. O que aconteceu por lá? O senhor se lembra? Faltam as fotos dele falando que ele tinha matado pai, filho e sobrinho, né? Aí estava todo mundo já meio apreensivo com essa situação. É como ter um monstro desse. Aí soltaram essa foto dele e eu correndo de manhã, vi um rapaz passando de moto com todas as características da foto. Em seguida, eu peguei e liguei para a polícia. Liguei para uma amiga minha, ó, essa foto que você postou no status, eu acabei de ver esse cara. Então liga para a polícia que eu vou ligar aqui também. E isso foi pouco antes da Força Tarefa chegar? Foi bem antes, foi dia 30 de abril isso aí. Muito antes da chacina e de outros tantos crimes registrados por ele. Muito antes, até preenchei essa conversa. Deu falando com ela, você ligou para a polícia? Não, ligou, liguei também. Então fechou. Isso é uma prova de que a polícia ainda pode, pouco a pouco, ir descobrindo muito mais crimes. Ah, sem dúvida, esse cara tem dedo pôr demais. O que a gente sabe deve ser só a pontinha do iceberg? Ah, sem dúvida. Aí você vê que ele vem da Bahia para cá aprontando, de moleque para cá. Então é isso que deixa terrorizado todo mundo, né? Porque há muito tempo o cara fazendo os mesmos tipos de crimes e está impune. Esse tiroteio que o senhor ouviu nos últimos dias, lembrando que não foi o tiroteio da terça-feira, de ontem, foi, já tem alguns dias. Isso, tiroteio que tem um pouco de dia, foi naquele morro lá, tem um limpo lá mais claro lá assim e segue até a ponta do morro e desce. Foi do outro lado ali assim, os helicópteros faziam rasante e de lá a gente viu as viaturas descendo e os tiros começaram bem lá mesmo. Dava para ouvir tudo daqui? Muito claro, muito claro. Isso foi durante o dia, noite? Isso era umas 4 horas da tarde, o pessoal estava lá e foi muito tiro, quem estava do outro lado da cidade conseguiu ouvir. Ele está sempre escapando por pouco, né Douglas? Ah, por pouco. O cara tem conhecimento de mata, né? Então, o cara, nessa questão ele é bom, mas não livra ele do que ele fez de ruim, né?